Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Escaldando. O vídeo começa agora. As filhas do renomado apresentador Silvio Santos estão em um estado de extrema preocupação e desespero. Na tarde de ontem, elas se depararam com uma cena aterrorizante ao encontrarem Silvio, desacordado em sua própria residência. O icônico apresentador sofreu uma queda inesperada de uma escada após tropeçar em um tapete, o que resultou em um estado de saúde extremamente crítico. Desde o incidente, a atmosfera em sua casa e no SBT tem sido de tensão e apreensão. A emissora rapidamente mobilizou uma equipe de profissionais para ficarem de plantão, prontos para qualquer eventualidade, pois a qualquer momento pode chegar a notícia mais temida. Silvio Santos, um ícone da televisão brasileira, não está consciente e depende de aparelhos para respirar, segundo relatos do jornalista Léo Dias. A filha de Silvio, em um momento de emoção e dor, revelou que foi uma empregada quem encontrou o apresentador caído e inconsciente no chão da residência. Há uma preocupação crescente entre a família e os fãs, pois acredita-se que ele ficou nessa condição por quase 50 minutos antes de ser socorrido. Esse intervalo de tempo pode ter sido crucial e agravar ainda mais seu estado de saúde. Enquanto isso, os profissionais de saúde lutam incessantemente para estabilizar Silvio Santos. Ele está sendo monitorado constantemente por uma equipe médica de alto nível, que não mede esforços para proporcionar o melhor cuidado possível. No entanto, a situação permanece instável e cheia de incertezas, alimentando a angústia de todos os envolvidos. No SBT, o clima é de luto antecipado. Colegas de trabalho, amigos e admiradores do apresentador se reúnem em silêncio, esperando por qualquer atualização sobre o seu estado de saúde. O medo e a incerteza permeiam os corredores da emissora, onde todos compartilham a mesma ansiedade em relação ao futuro de Silvio Santos. A comunidade médica está em alerta máximo. Cada pequena mudança no estado de saúde de Silvio é observada com atenção minuciosa. Os médicos trabalham contra o relógio, utilizando todos os recursos disponíveis para tentar reverter a situação crítica. As próximas horas serão decisivas e o suspense sobre o seu estado de saúde só aumenta. Os fãs de Silvio Santos, espalhados por todo o Brasil, formaram uma corrente de oração e pensamento positivo. Nas redes sociais, mensagens de apoio e esperança inundam as timelines, enquanto todos esperam por um milagre. A fé e o carinho do público são palpáveis, refletindo a profunda conexão que o apresentador tem com seu público. Dentro da casa de Silvio, o ambiente é de pura tensão. As filhas do apresentador mal conseguem conter as lágrimas, enquanto esperam ansiosamente por qualquer sinal de melhora. Cada minuto que passa sem notícias positivas parece uma eternidade para a família, que vive momentos de angústia e incerteza. A imprensa está em vigília constante. Jornalistas e repórteres de diversas mídias estão estacionados em frente ao hospital e à casa de Silvio Santos, aguardando qualquer nova informação. O país inteiro está de olhos atentos, acompanhando cada atualização sobre o estado de saúde do apresentador. No hospital, Silvio Santos está sob cuidados intensivos. Os médicos continuam a realizar exames e procedimentos na esperança de estabilizar seu quadro clínico. A gravidade da situação é evidente e cada decisão médica é tomada com extrema cautela e precisão. Entre os fãs, há uma mistura de esperança e medo que permeia cada pensamento. Muitos recordam com carinho dos momentos inesquecíveis proporcionados por Silvio Santos ao longo de sua carreira. As redes sociais são inundadas com histórias pessoais de encontros e interações com o apresentador, mostrando o quanto ele é querido por todos. O impacto de sua presença é tão forte que até os mais jovens, que cresceram ouvindo histórias sobre ele, sentem a pressão desse momento. Enquanto isso, a equipe do SBT tenta manter a programação no ar, apesar da enorme pressão emocional. Muitos profissionais que trabalham na emissora cresceram assistindo e admirando Silvio Santos, tornando este momento ainda mais doloroso. A incerteza sobre o futuro do apresentador afeta profundamente todos os envolvidos. A atmosfera nos bastidores é pesada. Cada notícia traz uma nova onda de tensão. A cada nova hora, as notícias sobre o estado de saúde de Silvio Santos são aguardadas com ansiedade. Pequenas melhorias são comemoradas como grandes vitórias, enquanto qualquer retrocesso gera ainda mais medo e preocupação. A batalha pela recuperação de Silvio é acompanhada de perto por todos. O suspense é quase palpável. Cada minuto parece uma eternidade para aqueles que aguardam. Os amigos mais próximos de Silvio Santos estão em constante comunicação com a família. Eles oferecem apoio emocional e tentam trazer algum conforto em meio a tanta incerteza. A rede de apoio é forte, mas a dor e a preocupação são visíveis em cada rosto. Cada visita ao hospital é cercada de esperanças silenciosas e orações fervorosas. Silvio Santos é mais do que um apresentador de televisão. Ele é um símbolo de alegria e entretenimento para milhões de brasileiros. Sua ausência é sentida profundamente e todos torcem para que ele possa superar essa crise e voltar a fazer o que mais ama. A expectativa por sua recuperação une pessoas de todas as idades e origens. Cada fã sente uma conexão pessoal com ele, como se fosse parte de suas próprias famílias. A cada novo boletim médico, o coração de seus fãs bate mais forte. O suspense sobre seu estado de saúde mantém todos em um constante estado de alerta. O país aguarda, em silêncio e oração, por boas notícias que tragam alívio a todos que amam Silvio Santos. As conversas, tanto nas redes sociais quanto nas ruas, giram em torno do bem-estar do apresentador. Dentro da casa do apresentador, a atmosfera é de vigília constante. As filhas e outros membros da família se revezam ao lado de Silvio, esperando por qualquer sinal de resposta. As lembranças de momentos felizes se misturam com a angústia do presente, criando um ambiente de esperança e desespero. Cada suspiro, cada movimento é observado com atenção e esperança renovada. As redes de televisão cobrem cada detalhe do caso, mas sempre com respeito e admiração pelo homem que fez história na televisão brasileira. A cobertura jornalística reflete a importância de Silvio Santos para a cultura nacional e a preocupação de todos com sua saúde. Os repórteres, que muitas vezes também são seus admiradores, relatam com uma mistura de profissionalismo e emoção. Enquanto isso, no hospital, os médicos continuam a fazer o possível e o impossível para salvar a vida de Silvio Santos. A luta pela sua recuperação é constante e cheia de desafios. Cada nova intervenção é uma tentativa de reverter a gravidade da situação e trazer esperança a todos. As equipes médicas estão cientes do peso que carrega em suas mãos. Não só uma vida, mas um ícone. Os próximos dias serão cruciais. O país inteiro está em uma espécie de espera coletiva, unindo-se em oração e pensamento positivo. A recuperação de Silvio Santos seria um verdadeiro milagre e uma vitória para todos que o admiram e torcem por ele. O suspense continua e todos aguardam pelo desfecho dessa história, com os corações apertados. No SBT, o ambiente é de tristeza e apreensão. Programas seguem no ar, mas a alegria usual está ausente. Cada membro da equipe sente o peso da possível perda. Muitos compartilham suas memórias e histórias, tentando encontrar conforto nas lembranças de tempos mais felizes. A família de Silvio Santos tenta manter a esperança. As filhas, sempre ao lado do pai, se revezam para garantir que ele nunca esteja sozinho. O amor e a preocupação são palpáveis. Cada pequena melhora é um motivo de celebração, enquanto qualquer retrocesso é recebido com lágrimas e preces. Nas redes sociais, a campanha Xcondo Força Silvio ganha força. Milhares de mensagens de apoio são postadas diariamente de pessoas anônimas às celebridades. Todos compartilham o mesmo desejo. Ver Silvio Santos de volta, saudável e sorridente, trazendo alegria às casas brasileiras. Enquanto isso, os médicos enfrentam uma batalha árdua. Cada decisão é crítica. Cada momento conta. Eles estão determinados a fazer tudo o que for possível para salvar Silvio Santos. A pressão é enorme, mas a dedicação e o profissionalismo da equipe médica são inabaláveis. As noites são especialmente difíceis para a família e os amigos. O silêncio da madrugada amplifica os medos e as incertezas. Cada som no hospital é um lembrete da fragilidade da vida. As preces se intensificam. E a esperança de um milagre é o que mantém todos firmes. A mídia internacional também começa a cobrir o caso. Silvio Santos não é apenas um ícone no Brasil. Ele é reconhecido globalmente. As notícias sobre sua saúde se espalham rapidamente e o mundo inteiro torce por sua recuperação. A solidariedade transcende fronteiras. Dentro do hospital, a atmosfera é tensa. Cada nova informação é aguardada com ansiedade. Os enfermeiros e médicos trabalham incansavelmente, cientes da importância de seu paciente. Silvio Santos é mais do que um paciente. Ele é um símbolo de alegria e resiliência. As emissoras concorrentes também mostram seu apoio. Mensagens de solidariedade são transmitidas em todos os canais. A rivalidade é deixada de lado. E o foco é apenas em uma coisa, a recuperação de Silvio Santos. O país se une em uma corrente de esperança e fé. A família de Silvio Santos agradece o apoio recebido. Em momentos de fragilidade, a força vinda do carinho de milhões de pessoas é um alento. Cada mensagem, cada oração é um tijolo na construção da esperança. A união de todos é uma força poderosa. A cidade de São Paulo, onde Silvio Santos viveu e trabalhou por tantos anos, também sente o impacto. Monumentos e pontos turísticos recebem iluminações especiais em homenagem ao apresentador. A cidade parece estar em um luto coletivo, esperando por boas notícias. O suspense cresce a cada dia. As pessoas acordam e dormem com Silvio Santos em seus pensamentos. A espera é angustiante, mas a fé e a esperança continuam fortes. Todos sabem que Silvio é um lutador e estão prontos para celebrar sua vitória. O impacto de Silvio Santos na vida de tantas pessoas é inegável. Ele é mais do que um apresentador. É parte da história de cada um que cresceu assistindo sua alegria e carisma na televisão. Sua recuperação seria um presente para o Brasil inteiro. No hospital, cada batida do coração de Silvio Santos é monitorada de perto. Cada pequena melhoria é um raio de luz na escuridão. A equipe médica está focada, trabalhando com precisão e cuidado, cientes da importância de cada movimento. As orações continuam. Em casas, igrejas e templos, as pessoas se reúnem para pedir pela saúde de Silvio Santos. A fé move montanhas e todos acreditam no poder de um milagre. A energia positiva gerada pela união de tantas pessoas é palpável. Dentro do hospital, os médicos preparam novos tratamentos. Cada decisão é um passo em direção à recuperação. A ciência e a fé caminham lado a lado, buscando a melhor forma de trazer Silvio Santos de volta à saúde plena. Os amigos de Silvio Santos não medem esforços para apoiar a família. Eles organizam vigílias, enviam mensagens de apoio e estão sempre presentes. A amizade e o carinho são forças poderosas e todos se unem em um só objetivo. A recuperação de Silvio. Cada nova notícia é recebida com ansiedade. Os boletins médicos são aguardados com o coração na mão. O país inteiro respira junto, em uma espera angustiante por boas novas. O suspense é quase insuportável, mas a esperança persiste. A batalha pela vida, diz Silvio Santos, é um reflexo de sua própria determinação e força. Ele sempre foi um exemplo de resiliência e coragem. E agora, todos esperam que ele mostre mais uma vez a sua capacidade de superar desafios. Os próximos dias serão decisivos. A cada momento, a expectativa cresce. A recuperação de Silvio Santos seria uma vitória não só para ele e sua família, mas para todo o Brasil. A esperança e o amor de milhões de pessoas estão com ele. O suspense continua. A luta pela vida de Silvio Santos é acompanhada de perto por todos. O Brasil inteiro está unido em uma corrente de fé e esperança. Todos aguardam, com o coração apertado, pelo desfecho dessa história. E no fundo de cada coração, a crença de que Silvio Santos voltará a sorrir e encantar a todos com seu carisma e alegria. Deus abençoe você. Inscreva-se, deixe seu joinha e compartilhe este vídeo. É uma satisfação enorme ter você aqui neste canal. Vou deixar aqui na tela uma indicação de um vídeo que vai abrir sua mente e fazer você ganhar muito dinheiro. Dica preciosa do Elon Musk Tema A pobreza não é acidente O que as pessoas de sucesso sacrificam para obter riqueza? Eu vou te ensinar. Assista